Próxima terça, sete e meia da noite. Você pode me odiar, mas eu te amo e sempre vou amar. Como vocês se atrevem a dar o papel principal pra minha meia-parente que acabou de aparecer do nada? Isso é ridículo! Quem autorizou filmar isso em mim? Totalmente ridículo! Mais uma vez, eles se recusam a reconhecer o seu talento. Então eu vou te dar o poder de mostrar quem é a verdadeira estrela de Paris. E aí, tá pronta pra uma viagem no Expresso Banana? Banana Bambam, pega ela! Zoe Lee, esse é o Miraculous da Abelha, que te dá o poder de imobilizar o oponente. Você vai usá-lo para o bem maior. Assista a este episódio duas vezes seguidas. E aí, eu vou te dar o увелич